Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você tá ganhando o item da capa, link do mapa tá na descrição. O item que você vai poder tá ganhando, galera, vai ser essa bola de basquete, é um item de chapéu, tá bom? E essa daqui é a conquista do item, então ganhando essa conquista você vai tá ganhando o item aqui no mapa do evento da Nike, link do mapa tá na descrição. Tá bom? Então vocês vão vir aqui no mapa, vocês vão vir nessa área aqui, eu vou mostrar pra vocês como vocês vêm nessa área aqui depois. Eu não vou mostrar desde o início agora, por quê? Porque pra vir nessa área aqui, você tem que teleportar. E aí né pessoal, teleportando, pode ser que não caia no mesmo servidor que tá a minha outra conta, tá bom? Pra mostrar pra vocês aí, eu preciso de uma outra conta pra mostrar pra vocês, tá bom? Então depois eu mostro pra vocês como que vocês vêm nessa área aqui, é bem simplesinho, tá bom? Então depois que você vir nessa área aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no IGC, tá bom? Ó, clicar, interagir, e aqui vai estar o item que vocês vão tá ganhando. Os demais itens aqui são só itens do mapa, tá galera? Você só vai tá ganhando pra o mapa, tá galera? Você pode escolher qual você quer estar ganhando primeiro desses itens aqui do mapa, tá bom galera? E aqui está né galera, o item que você vai tá ganhando, tá? Que é o item que você pode usar em qualquer mapa do Oblox, que é a bola de basquete, tá bom? Pra você ganhar galera, você vai ter que juntar aí, é, 14 mil de XP. Como vocês podem ver, eu já tô quase aqui com 14 mil de XP, porque eu já farmei né galera, aí pro vídeo ficar muito mais rápido, tá bom? Então você pode selecionar qual você quer ganhar primeiro aqui, dessas recompensas do mapa, tá bom? Eu já ganhei aqui a primeira, vou deixar essa aqui na segunda. E agora né galera, eu preciso juntar aqui né galera, 14 mil de XP pra tá ganhando aqui o item, tá bom? Que é o item que você vai poder usar em qualquer mapa do Oblox. Os demais é só item de mapa, tá bom? O único item que você pode ganhar pra usar em qualquer mapa é só, é a bola de basquete, tá bom? Então depois né galera, você vai fazer o seguinte, você vai em uma dessas arenas aqui, tá bom? As demais aí né galera, tem uma quantidade de jogador pra iniciar. Então eu recomendo você jogar nessa aqui ó, né galera, que é só duas pessoas, tá bom? Então você chama um amigo seu aí, então seu amigo fica aqui ou ali, tá? E aí você fica num dos dois lados aí, tá bom? Tem que ter duas pessoas pra tá iniciando. E aí né galera, você vai né, como vocês podem ver eu iniciou aqui. E aí pessoal, tem dois minutos pra tá acabando a partida. Galera, se você vencer, você vai tá ganhando mais XP. Se você perder a partida, você vai tá ganhando menos XP, tá bom? É bem óbvio isso né? Então galera, o que você vai fazer? Você vai tá fazendo cesta né? Então você vai tá fazendo cesta né pessoal? Vai pegar a bola ali, vai clicar né galera, na tela. E aí você vai né, acertar aqui naquela paradinha verde, pra você poder fazer a cesta, tá bom? Se você acertar né galera, a paradinha ali no vermelho, você né, tem uma chance muito alta de errar a cesta, tá bom? Então né galera, você pode tá adquirindo, se o jogador tiver com a bola, você vai lá, clica no jogador ó, pra você poder coletar ó, como vocês podem ver ó, coletar aqui ó, clicar. E aí você pode ir lá né galera e clicar novamente ó, e aí esperar e clicar no verde aqui quando aparecer né, quando tiver no verde. Se você acertar, você vai lá e faz a cesta, tá bom? Então você vai fazendo a cesta aí tá pessoal, quanto mais cesta você fizer, mais ponto você vai tá ganhando né galera, e mais chance de você ganhar se você jogar em servidor aí com outras pessoas né, mais chance você tem de ganhar, tá bom? Então galera, o que eu vou fazer aqui, como aqui demora 2 minutos né pessoal, eu vou tá acelerando o vídeo aqui, tá bom? Porque não tem problema não, eu acelero essa parte aqui, porque você só vai tá ganhando XP né galera, no final da partida, tá bom? Então aí é simples né pessoal, é só você ir lá e ficar fazendo os pontos, conforme você vai fazendo os pontos, você vai tá ganhando mais XP, tá bom? Então na hora que tiver no final da partida, eu volto aqui pra mostrar pra vocês né galera, eu ganhando aí o XP e ganhando o item, tá bom? Então pessoal, a partida aqui acabou né galera, e agora né galera, vocês vão ver que eu consegui aqui ó, completar né galera, os 14 mil de XP e ganhei aqui né galera, a conquista e ganhei o item, tá bom? Então é só completar os 14 mil de XP, tá bom? Você pode tá saindo no servidor, vai ficar contando aqui, tá bom? E na hora que você completar os 14 mil de XP, você vai tá ganhando a conquista e o item, você também pode clicar aqui tá pessoal ó, no menu, clicar aqui nas recompensas, e aqui você consegue ver quanto XP você já adquiriu, tá bom? Então eu já adquiri aqui os 14 mil e ganhei aqui né galera, o item, como vocês podem ver eu ganhei a conquista né galera, eu vou mostrar aqui ó, ganhei né galera a conquista por completar os 14 mil de XP, como vocês podem ver, e ganhei aqui né galera, o item, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui né galera, como que vocês vêm nessa área aqui, tá bom? Então eu vou estar vindo aqui ó, no início né galera, pra vir no teleporte né, pra poder teleportar lá pro mapa inicial, pra mostrar pra vocês como é que vocês vêm aqui, tá bom? Pouquíssima gente né galera, ganhou aí esse item né galera, a conquista desse item aí, tá bom? Então é porque começou agora né galera, desbloqueou agora né, então eu vou tá vindo aqui pra tá teleportando né galera, pra estar voltando na área inicial, pra vocês poderem ver né, onde é que vem, tá bom? Então se você vir no mapa galera aí, você já vai automaticamente aparecer aqui tá pessoal, o mapa desse evento é muito bugado né, então quando você vir no mapa galera, você já vai tá aparecendo aqui na parte do evento tá, mas se você não aparecer galera, é só você vir aqui né galera, no meio né galera, no lobby, e aí você vai tá encontrando galera aqui a área, como vocês podem ver ó, tá bom? É só você andar pelo mapa né galera, até encontrar essa área aqui ó, aí nessa área aqui né galera, você vai lá ó, e vai no teleporte né pessoal, só indo perto do teleporte, você espera algum segundinho, e aí você vai estar teleportando né galera, pra área onde eu mostrei pra vocês aí, tá bom ó, vou mostrar pra vocês, tá carregando aqui ó, espera carregar aqui, e aí né galera, você vai aparecer aqui onde eu mostrei pra vocês, tá bom? Então é muito simples aí, tá certo? Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem interessante galera ó, vou atualizar aqui a página, pra vocês verem né galera, que pouquíssima gente ganhou o item até agora, tá bom? Eu não sei se tá difícil tá pessoal, ou algo assim, tá bugado né, vamos ver quantas pessoas ganhou aqui tá bom? Eu demorei mais ou menos umas meia hora tá galera, por aí, pra tá ganhando XP tá bom? Como vocês podem ver né pessoal, quatro pessoas ganharam a conquista desse item aí ó, então é pouquíssima gente ganhou tá galera, eu não sei se o servidor tá bugado, mas pouquíssima gente ganhou aí né galera, este item tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, é só você ganhar então né galera, os 14 mil de XP lá, do jeito que eu mostrei pra vocês, e aí quando você completar os 14 mil de XP, você vai tá ganhando a conquista e esse item aqui tá bom? Então é isso aí galera, ficando por aqui, e até o próximo vídeo